Fala pessoal, beleza? Fala hoje aqui desse equipamento Vou fazer a apresentação dele Chegou pra mim essa semana É o calibrador de estojos da Mundo do Atirador É uma ferramenta que já tinha um tempo que eu tava Dando uma pesquisada Por conta de uns problemas que eu tava tendo na recarga Principalmente do 9mm Parabellum E Aparentemente era A solução dos meus problemas E já adianto que de fato A maior parte dos problemas Que eu tava tendo na recarga do 9mm Foi solucionada com essa ferramenta aqui, beleza? Qual a função dela? Como o nome já disse É calibrar os estojos No caso aqui esse kit tá pra 9mm Mas tem pra outros calibres também Porque o que ocorre? Toda vez que a gente disparar arma O estojo ele dilata, né? Ele estufa E o Dai, na hora da calibração Ele não consegue chegar até o final Até a base dele aqui Vou mostrar aqui pra focar Ele chega mais ou menos Nesse estojo Dá pra ver bem claro Até onde tem uma linha Né? O que é que tava acontecendo? Isso tava acontecendo no meu Dai Pode ver que tem uma linha Aqui na base do estojo Que é aonde que você sente Quando passa a mão nela Ou seja, quando o Dai Tava pegando o estojo, né? Que tava estufado E de cima até embaixo Tava deslocando o material, né? Tava meio que raspando Material aqui do estojo Até a base Isso aqui A longo prazo Vai diminuir a vida útil do estojo Né? E causando muita pane Eu tava tendo muita pane De trancamento Por conta disso aqui Né? A base do estojo dilatada Algumas Com uma pancadinha ali No final do ferrouro Eu resolvia Mas boa parte Tinha que realmente Extrair a munição E às vezes dava trabalho Né? Ela engastava na câmera Que realmente não Não conseguia Fazer funcionar A ar É... Como é que funciona Esse equipamento aqui? Ele tem esse tubo, né? Tudo isso aqui ele sai Mas nesse tubo Você vai colocar os estojos Pode colocar um tubo maior Também aqui Pode Quem tiver case feeder Pode adaptar também Tem A mão do atreador Ela fornece Esse Essa Essa adaptação Né? Pra colocar no Case feeder Você vai colocar os estojos aqui E nesse modelo do meu aqui Que é o modelo Que ele não vem com o motor Né? Não é o modelo automatizado A gente vai colocar A Furadeira Vou colocar aqui Adapta aqui uma furadeira Ou parafusadeira Eu preferia furadeira Porque parafusadeira Como a bateria Como ela não é ligada Na energia Na bateria Termina forçando um pouco mais Termina gastando Pode diminuir A vida útil da bateria Então eu preferia usar A furadeira de fio Beleza? Vou mostrar para cá Coloquei aqui Para não ficar forçando Nem ter que ficar segurando A furadeira apoiada Coloquei aqui esse apoio Para ela Não forçar tanto Aqui o mandril Para o lado Para rodar certinho E Encaixei Aqui na Ela já vem A pessoal da Mundo Atelador Já manda Esse Esse engate Para pôr na furadeira Beleza? E Só encaixa aqui E pronto Travei Aqui a rotação Do giro Aqui da furadeira Num nível que Faz o disco correr Na rotação certa Isso aí você Vai testando Quando colocar em casa E Tem também a trava Do gatilho Aqui para poder Eu não ter que ficar Segurando o gatilho Da Parafusadeira Da furadeira Beleza? Vamos ver aqui O funcionamento dela agora Deixa eu colocar aqui Mais próximo Vamos lá Fazer um pouquinho Opa Fazer um pouquinho De barulho aqui 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 Deu para ver o funcionamento dela? Quando o estojo entra aqui Pode ver que o formato do disco Ele não é igual Em toda a extensão dele Ele vai mudando Quando comprimir junto com essa parede As duas aqui são de aço Aço bem duro Vai fazer o estojo voltar Para as medidas originais Para a medida que não vai dar pano na arma Para cá já dá para ver Que até aquela linha Que ficava marcada lá do Dai Já não tem mais O calibrador já comprimiu Isso aqui facilita muito a recarga Você não força tanto a sua prensa Quando for recarregar E praticamente zera As panes Que são relacionadas com A má calibração do estojo E acontece muito Principalmente 9mm Que é um calibro mais chato Por ser cônico Beleza? É... Bem prático Eu achei essa ferramenta Como a minha produção não é tão grande Né... O... Minha munição é só realmente para treino Né... Eu não sou dono de clube Eu optei por pegar essa aqui Por ser um pouco mais barata Né... Eu não ganhei esse equipamento Né... Eu comprei no meu dinheiro Por ser um pouco mais barato Né... Em relação ao modelo já automatizado E que vai atender bem a minha demanda Né... Para quem tem uma produção maior Ou quem prefere mais praticidade Um motor mais silencioso Ele já tem também a opção com... Com motor já acoplado Né... Já com... Já automatizada Né... Mais prática Provavelmente Mas aí vai do... Vai do bolso de cada um Mas... Na minha opinião É uma ferramenta dispensável Né... Lógico Para quem tem uma produção muito baixa Às vezes fica um pouco caro De você ter Mas aí junto com dois, três amigos Né... Para... Para dividir Que para mim é fundamental Né... A recarga melhora muito Né... Depois de você fazer essa calibração Total do estojo E... Tratando de calibre 9mm Né... Eu acho que é indispensável Né... Eu... Já recarreguei 40mm 380mm Mas... É... Em relação a... Até mais dificuldade 9mm Ele é... Ele é o campeão Pelo menos nos calibres Que eu carreguei até hoje Né... A questão do teu estojo cônico Ele realmente Ele... Ele demanda um pouco mais de... De... De atenção Beleza? Mas é isso aí Espero que tenham gostado Recomendo a ferramenta Né... No mercado nacional É o melhor custo-benefício Muito bem acabada Funciona muito bem Beleza? Foi o MTMEG Um abraço Até a próxima